Do livro O Ciclo das Águas Para onde vamos, Leiser? Ela se atreveu a perguntar. Para Porto Alegre, ele disse, uma cidadezinha no sul do Brasil. Parecia aborrecido e Esther resolveu não incomodá-lo. Da murada do barco, viu a cidade de Porto Alegre. Pareceu-lhe pequena, de fato, mas simpática. Acho que vou gostar daqui, disse as outras. E riram dela. Achavam na tola uma aldeã boba, sempre agarrada à estatueta da sereia. Ah, se soubessem, pensava Esther despeitada. Se soubessem do doutor russo. Fechava os olhos, as narinas dilatadas, estremecia de excitação. O navio atracava. O ano era de 1929. No cais, foram recebidos por dois homens, bem vestidos, mas mal educados. Olharam-na atentos, os dois, como avaliá-la. Sem um cumprimento, sem nada, afastaram-se com Leiser para um canto. Discutiram em voz baixa. Por fim, os papéis desembaraçados mandaram que Esther embarcasse num carro preto. Leiser e um dos homens entraram também. As duas mulheres e o outro homem embarcaram em outro carro. E arrancaram, tomando direções opostas. A organização mantinha em Porto Alegre dois bordéis. Esther foi destinada ao melhor deles, situado numa zona alta de poucas e antigas mansões. Era um casarão em pedra cinza com ares de passada nobreza, cercado por um muro alto. O grande portão de ferro trabalhado era guardado por um homem fardado. Esther tinha um quarto só para ela. Larga a cama com docel vermelho, cortina da mesma cor, na parede e no teto, espelhos, reproduções de quadros, a marja desnuda e outros. Da janela, Esther avistava duas outras mansões, mais abaixo. Ao longo de um riacho, algumas casinhas de madeira. Ali viviam os empregados do bordel. A casa tinha três andares. Nos dois de cima estavam os quartos das mulheres. O térreo estava dividido em duas partes. Na frente ficava o vestíbulo e o salão, luxuosamente decorado, com pista de dança e bar. Nos fundos e com entrada independente, funcionavam os escritórios de laser. Ali, fumando cigarros que extraía de uma cigarreira de ouro, laser atendia seus emissários e também gente importante, figurões que entravam em grandes carros e desciam com o chapéu puxado sobre a cara. De sua janela, Esther via bengalas com castão de prata, empunhadas por mãos peludas de dedos cheios de anéis. O que faziam ali? Ela era curiosa. Passeando pelo fundo da casa, arriscava uma espiada pela janela. Uma vez, viu laser contando dinheiro, pilhas de notas e moedas, algumas de ouro. Contava e anotava, contava e anotava num caderno de capa escura, que depois guardou numa gaveta chaveada. Outra vez, viu laser rezando com o chale e o livro de orações e os filactérios colocados nos braços. Movia os lábios com fervor, inclinando-se na direção do oriente, na direção da distante Jerusalém. E era uma lágrima que lhe corria pelo rosto? Esther não pôde ver. Pouco se sabia a respeito daquele homem ainda jovem, mas amargo. Feroz, diziam as mulheres que era de uma família de bandidos, gente de Odessa. Um dos irmãos tinha sido preso, outro se juntara aos bolcheviques. Quando da revolução, laser preferira fugir com o pai, matando-o depois numa desavença a respeito de tóxicos. Era o que diziam. Seria verdade? Esther não perguntava e o que via não comentava com ninguém. No começo, não despertava muito a atenção dos frequentadores da casa, em sua maioria, ricos fazendeiros da fronteira. É que tu ainda estás um pouco magra, disse a gerente, examinando-a. Eles aqui gostam de mulheres gordas, fortes, de coxas grossas. Ordenou-lhe que se fornisse. Esther obedeceu sem nenhuma mágoa. Comia churrasco de resgorda com muita farinha de mandioca, comia salada de batata com bastante pão, tomava cerveja, arrematava com uma caixa de doces de pelotas e ficava a se palitar, satisfeita. O busto, o traseiro, arredondavam-se apetitosos. Pintava-se muito também. Usava pó de arroz coti, um batom bem escarlate, sombras negras ao redor dos olhos. O cabelo, antes castanho, estava oxigenado e frisado. Como em Buenos Aires, vestia-se bem, mas agora preferia a seda. A seda. No oriente, lagartas devoravam folhas de amoreira, trituravam ávidas as nervuras verdes, elaboravam secreções que, expostas ao ar, transformavam-se em delicados filamentos, os quais as lagartas diligentemente enrolavam em casulos. Mas destes, se apoderavam homens pequenos e amarelos para mergulhá-los em água quente. Solta, a matéria diáfana ia para as tecelagens, onde era tratada e transformada num tecido macio que, enfardado, atravessava o oceano no porão de um navio para chegar, para chegar, enfim, à cidade de Porto Alegre. Onde Esther vivia agora uma suave rotina. Dormia toda manhã, à tarde fazia compras numa e noutra loja, conversando com os comerciantes, sempre amáveis, com aquela boa freguesa. Ou então ia à costureira provar vestidos. Ah, como a sua pele gostava da seda. Se acariciavam, pele e seda. Esther, bela, alegre, bem vestida, a mais querida do bordel. Era escolhida para os torneios de amor organizados pelo velho Matias. Os fazendeiros confiavam nela. Não é mentirosa, diziam, como estas chinas daqui? Mas ela mentia, sim. Mentia para proteger o velho Matias, fazendeiro respeitado, pai do jovem advogado Deoclésio, também frequentador da casa. Mentia porque o velho lhe dava presentes, pulseiras, colares, mas também por pena. Diz para eles, Esther, que eu dei três, pediu o fazendeiro. E Esther concordava, piscando o olho. Abria a porta que dava para o salão e anunciava, o senhor Matias deu três. Três! Aplaudiam-no quando ele saía abotoando as calças, um sorriso meio forçado, ora que isso, amigos, não foi nada. O velho convidou-o a visitar uma de suas estâncias na fronteira com a Argentina. Esther aceitou, apesar da ordem de laser, de que mulher nenhuma dormisse fora de casa. Ele não manda em mim, disse. Esther disse isso em frente às assustadas mulheres que procuravam dissuadila. Mandou que o fazendeiro a apanhasse numa manhã de domingo bem cedo. Como o pai, o velho morreu, ela não viajava aos sábados. Foram no grande Oldsmobile do fazendeiro. Três dias de viagens por estradas poerentas. Esther se impacientava, mas finalmente chegaram e a visão dos campos imensos, do gado de raça pastando nas coxilhas e da majestosa casa em estilo colonial arrebatou-a. Abraçava e beijava o velho Matias que sorria. Esperavam por eles peões e empregados. Ao todo mais de cinquenta pessoas. Estão as tuas ordens, ele disse, querida Esther. Naquela noite houve churrasco em homenagem à moça da cidade. Enormes postas sangrentas assavam nos espetos na churrasqueira armada no campo. As chamas iluminavam as faces impassíveis dos peões. Um ventinho frio fazia Esther se arrepiar sob o vestido de seda. O fazendeiro aproximou-se com algo esbranquiçado e fumegante espetado na ponta de uma faca. O que é isso? Ela perguntou. Come, disse o velho. A voz estrangulada. Ela comeu. Coisa boa, disse. O que é? Testículos, disse o fazendeiro rindo. Os bagos de um touro que os peões castraram. Ela riu também. riu tanto que se engasgou. De repente sentiu-se mal. Deu como desculpa a viagem, correu para casa, jogou-se na enorme cama que lhe tinham preparado. Uma empregada apareceu, perguntou-se se ela precisava de alguma coisa. Não, ela disse. Me deixa. Quero ficar sozinha. Queria chorar. E chorou. até de madrugada quando adormeceu. Um sono pesado. Acordou assustada. Sentado numa cadeira de balanço ao lado da cama, o velho Matias olhava-a, a face muito serena. Isto tudo é teu, Esther, ele disse. Vais ficar morando aqui? O capataz da estância cuida de tudo, é homem da minha confiança. E a tua família? Perguntou Esther. Ele apontou pela janela. Lá, na outra estância, a uns cem quilômetros daqui, não é longe, posso vir todos os fins de semana. Mas Esther não queria. Preferiu o bordel, a cidade. Tu é que sabes, disse o fazendeiro triste. Ela o consolou. Ora, Matias, lá estou mais à mão. Tu é que sabes, ele repetiu. Ficaram mais alguns dias na estância e voltaram. Ela já estava até gostando de testículos assados. É boa vida, pensava comendo bombons licorosos. Se fechavam de prazer os olhos.